20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, personalidade histórica que dedicou a vida lutando contra a escravidão no Brasil. Para comemorar a data, a Assembleia Legislativa vai promover a primeira Conferência Parlamentar de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial em Santa Catarina. O evento será realizado na segunda-feira, dia 22, das 2 às 7 horas da noite, no modelo híbrido, com participantes presentes no Plenarinho Paulo Stuart Wright e também online pelo YouTube do Legislativo. A conferência foi proposta pelo deputado Fabiano Dalluz, do PT, e será realizada por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Escola do Legislativo, com apoio do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina. Quatro palestrantes estão confirmados. A procuradora da Universidade Federal do Paraná, Dora Lúcia Bertulio, vai apresentar ações afirmativas para a promoção da igualdade racial. A vereadora da Câmara Municipal de Curitiba, Ana Carolina Moura Mello, vai falar sobre como a elaboração de políticas de enfrentamento ao racismo também é responsabilidade do Legislativo. A doutora em História e analista de cultura da Fundação Catarinense de Cultura, Lisandra Pinheiro, vai ministrar palestras sobre o incentivo à produção e visibilidade da cultura negra em relação ao seu patrimônio material e imaterial. Por fim, a enfermeira e integrante do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, Cláudia Prado da Rosa, vai falar sobre a promoção da saúde integral da população negra em Santa Catarina, conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Para participar do evento e obter certificado, é necessário fazer a inscrição no site da Escola do Legislativo.